Era Tarde Demais Quando eu te conheci Pois já era de outro Não pertenceu a mim O malvado destino Que escolheu outro alguém Eu sou castigado Porque sou caçado E você também Ninguém é culpado Se nós temos sofrido Nem minha mulher Que muito me quer E nem seu marido De novo Oh mulher por favor Não lastimiza a sorte Somos dois condenados Precisamos ser fortes Porém muito te amo Amor E jamais terei ser Mil felicidades A que eu desejo E num novo beijo Será meu adeus Ninguém é culpado Se nós temos sofrido Nem minha mulher Que muito me quer E nem seu marido E nem seu marido Será